Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Valesca e essas são as práticas de educação ambiental. As centrais geradoras hidrelétricas ou como são comumente conhecidas CGHs são como mini usinas hidrelétricas baseadas no conceito da rosca de Arquimedes, aproveitando a queda de água do vertedouro para gerar energia. A energia criada pela CGH Nicolau Clupo é capaz de gerar o equivalente à metade da energia consumida em todo o Parque Barigui mensalmente. Isso seria equivalente a gerar uma quantidade capaz de suprir o consumo energético de 135 casas médias com famílias de até 4 pessoas. Então vocês viram no vídeo que acabou de passar uma filmagem que foi feita lá no Parque Barigui, na mini usina hidrelétrica que funciona lá e foi recentemente inaugurada. O que é essa mini usina? Ela é uma central geradora hidrelétrica e ela tem por função colocar energia elétrica, disponibilizar energia elétrica para cerca de 50% do parque. Isso seria equivalente a mais ou menos 135 casas com aproximadamente 4 moradores, certo? Quais são as vantagens dessa mini usina hidrelétrica? Por que ela foi colocada lá? A primeira vantagem dela é que por ela ser uma hidrelétrica, funcionar com água, ela é menos poluente. A segunda vantagem é que ela está próxima do local onde vai ser distribuída a energia, consequentemente existem menos linhas de transmissão, menos locais para serem modificados, menos paisagens precisarão ser modificadas e dessa forma a energia fica ali concentrada próximo do parque. Não há necessidade de novas linhas de transmissão, tá certo? Agora vamos para a aula de hoje que tem tudo a ver com a água, tá? O que vocês estão vendo na imagem é a turbina, né? Na verdade é uma rosca, a gente fala que é uma rosca helicoidal ou uma rosca de arquimedes e é por ali que passa a água lá na usina hidrelétrica, tá bom? Isso é só uma curiosidade para vocês saberem como ela funciona, tá? Agora vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é água e desafios da sociedade. Vamos pensar com a professora? Vamos pensar comigo? Então, olha só. Quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz depois que levanta da cama é acender a luz do quarto, né? Então você vai, acende a luz do quarto, vai ao banheiro, escova os seus dentes, vai se alimentar, de repente toma café, toma alguma coisa do gênero, toma um chá, né? E depois vai trocar de roupa e segue sua vida. Ou vai trabalhar ou, de repente, vai para a escola, né? Se for você. Então, vocês perceberam que a água está em todos os processos? Desde acender a luz, porque a energia elétrica, a matriz energética do nosso país e praticamente do mundo todo, é de energia elétrica, tá? Então, a água faz essa, a água que faz essa transformação, tá? Da força da água para a energia elétrica. Então, a eletricidade, basicamente, vem da força da água. Esquentar o chuveiro na sua casa também é a eletricidade. A própria água que sai do chuveiro, fazer roupas, indústrias de roupas, de vestuário, também tem no seu processo de fazer a roupa, precisa utilizar a água. Não seria errado dizer que é chover no molhado falar que a água é fundamental na nossa vida. A gente precisa de água em quantidade e em qualidade. Inclusive, existem relatórios que falam que daqui a algum tempo, algumas pessoas não terão água. Num relatório da Unesco, por exemplo, eles falam que em 2025 haverá muita escassez de água, tá? Agora, vamos ver aqui na imagem, vamos relembrar como que funciona uma usina hidrelétrica, tá? Então, olhem lá na imagem. A água está mantida num reservatório, ela passa por dentro dos túneis, giram uma turbina e dessa forma, esse girar da turbina faz com que seja transformada a força da água em energia elétrica, tá certo? A partir da usina hidrelétrica é transmitido para as nossas casas, tá certo? Então, existem grandes usinas, não pequenas assim como a do Parque Barigui, mas grandes usinas hidrelétricas que vocês viram na aula passada, que fazem essa transformação, tá certo? Agora, nós vamos assistir um vídeo sobre a matriz energética brasileira e as fontes limpas de energia. Hoje, mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis, ou seja, de fontes limpas. Em outros países, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa média é de 20%. Aqui no Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica, com 70,6%. Em 2023, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, ela continuará a ser a mais importante, respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica. Essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis, como a eólica e a solar. A prioridade da expansão do nosso sistema é em cima das fontes hidrelétricas, da biomassa, do bagaço de cana e da eólica. E a novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica, as células fotovoltaicas. Nós vamos fazer um leilão desse ano. A solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem, mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar os aumentos da fonte solar. Então, vocês viram no vídeo que a matriz energética brasileira e mundial é basicamente a água. Ela é a base da água por causa das hidrelétricas. E as hidrelétricas, só o nome já está dizendo, hidrelétricas é da água, a força vem da água. Ela é considerada uma fonte limpa, porque como nós já comentamos na aula anterior, vamos relembrar, ela causa menos poluição porque não é como uma indústria feita que funciona à base de carvão, por exemplo. O carvão solta uma fumaça muito escura, quando acontece a queima dele, ele é capaz, sim, de fazer a transformação da energia elétrica. Entretanto, ele não é a melhor fonte porque ele causa muita poluição. Já as hidrelétricas são consideradas fontes limpas de energia. Então, vamos pensar? Onde será que foi a água que você tomou hoje? Para onde será que ela vai? Então, a água, gente, ela faz um ciclo. Ela é em quantidade fixa no nosso planeta. Não existe como a gente fabricar mais uma quantidade. Então, no nosso globo terrestre, a quantidade é muito fixa, é sempre a mesma. Entretanto, a quantidade que a gente realmente pode usar é correspondente a esse copinho que está aqui. É uma quantidade pequena. A maior parte do nosso planeta é água. Entretanto, é água salgada. Uma boa parte do nosso planeta é água congelada. A gente também não pode usar. E uma parte do planeta são os rios, são os lençóis freáticos ou subterrâneos, que é aquela água que infiltra no solo. Essa é a água que a gente consegue utilizar. Só que ela é bem pouquinha. É menos de 1% que a gente pode utilizar de fato. Por isso é importante a preservação. Então, vocês observem no desenho aqui. Esse desenho especifica e fala do ciclo da água que a professora de ciências já deve ter comentado com vocês. Porque esse ciclo é muito importante. Olha só o que acontece. Acontece a evaporação, formam-se as nuvens, elas se condensam e depois que elas ficam mais frias, chove novamente. Tá certo? Aqui está escrito precipitação. Precipitação é o nome chique da chuva, tá? Então, agora você aprendeu uma palavra nova. Chuva e precipitação é a mesma coisa. Pode chover também ou precipitar neve. Em alguns lugares as nuvens congelam e aquela aguinha congelada vira flocos de neve. Mas aqui estamos falando da água na forma líquida, tá certo? O ciclo que é o ciclo da água, ele é intermitente. Ou seja, ele não acaba nunca. Ele está sempre acontecendo. O que acontece então? Por que então está acontecendo essa crise hídrica? Esse problema com a água? Vocês devem ter percebido na casa de vocês racionamento de água. Ou seja, um dia tem água, outro dia não tem. Talvez vocês ouviram um adulto falando Hum, hoje está sem água, hoje faltou água. Não tem água para tomar banho. A caixa esvaziou. Quem tem caixa? Tem algumas pessoas que não tem caixa d'água em casa. Que é a água diretamente fornecida da rua. Talvez vocês já tenham presenciado isso ou ouvido alguém comentar. Importante vocês saberem que a quantidade de água que vem, que é proveniente desse ciclo, o que tem acontecido com essa água então? Se a gente tem essa quantidade fixa, como que está acontecendo esse problema? Então eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Olha lá nas imagens. Olhem com bastante atenção nessas imagens. Então de um lado você está vendo o ônibus, está vendo ruas pavimentadas, você está vendo um pouquinho de árvores, você está vendo muitos prédios. O que está acontecendo? Se chove nessa região, o que acontece com a água? Está chovendo ali na cidade? Imagine, está chovendo ali na cidade. A água está conseguindo infiltrar no solo? A água está conseguindo ir para algum lugar, para algum rio? Então, quando chove e está tudo impermeabilizado, ou seja, tem calçada, tem rua asfaltada, isso é o que a gente fala que é calçamento, esses locais não permitem que a água faça infiltração no solo. Consequentemente, os lençóis subterrâneos, que é a água que está embaixo da terra, ela não consegue se formar. E isso é uma causa de um problema ambiental, que é a crise da água. Espaços extremamente urbanizados causam esse problema. O que mais pode causar esse problema? O desmatamento, grandes áreas retiradas de árvores, também modifica uma modificação climática e para de chover. Existem épocas do ano que normalmente não chove, mas não é o caso, por exemplo, agora no inverno chove menos, mas não tem chovido nada. Já há algum tempo que não tem chovido a quantidade esperada para cada estação do ano. Então, o desmatamento é uma causa importante. A urbanização, como vocês estão vendo na imagem ali, prédios, casas, ruas pavimentadas. Outra causa é o uso na indústria, no uso na pecuária. Isso também está modificando, está fazendo com que haja modificação no regime de chuvas. Então, sim, está chovendo menos, menos do que era esperado. Observem a imagem do lado. Vocês estão vendo um lugar bem bacana aqui em Curitiba, que é o Jardim Botânico. Esse espaço tem algum calçamento, como vocês podem olhar ali, que é o espaço onde as pessoas costumam caminhar. Mas a maior parte do Jardim Botânico é grama, tem árvores, tem um espaço verde, uma área verde bem considerável. Nesse local, se chover, então agora use a sua imaginação. Está chovendo. O que está acontecendo com a água da chuva? Na maior parte desse espaço do Jardim Botânico, está sendo infiltrada no sol. Então, está colaborando com a formação dos lençóis subterrâneos, com os lençóis freáticos, formando água por baixo. Essa água por baixo da terra vai escoando e vai acabar alimentando um outro lugar muito importante, que são os rios. Que é dos rios que a gente tira a maior parte da nossa fonte de água tratada em casa e propriamente na energia hidrelétrica. É um rio represado na hidrelétrica. Está certo? Vamos passar agora para um vídeo sobre a água e as mudanças climáticas. Está bom? O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto. Mas, de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são Aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água. Melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo. Instituir sistemas de alerta. Além de estimular a reutilização e o uso racional da água. A ANA, em conjunto com outras instituições, estuda os novos cenários e promove ações para possibilitar uma gestão mais ágil, respondendo a situações críticas que devem acontecer cada vez mais. A ANA coordena o planejamento do acesso à água nesse novo futuro e colabora para a proteção das pessoas e o desenvolvimento do país. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Acesse o site da ANA. Então vocês assistiram no vídeo que existe uma preocupação importante com a relação da água e as mudanças climáticas. Então a quantidade de chuvas tem se alterado devido também ao aquecimento global. E esse aquecimento global tem a ver com tudo isso que falamos das razões por que está chovendo menos. Está chovendo de maneira diferenciada, não o tanto que a gente era acostumado que chovesse. Tem a ver muito com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Agora vocês deem uma olhada no slide, na tela de vocês. Então observem aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? É o conjunto de rios, né? Tem um rio mais largo, que é o rio mais importante, e os rios pequenininhos que vão desembocar nesse rio maior, tá? Nós, aqui em Curitiba, temos algumas bacias, tá? Olhem lá. Temos a bacia do rio Passaúna, que fornece água para uma grande parte da população. A bacia do rio Barigui, a bacia do rio Iguaçu. Essa bacia do rio Iguaçu não fornece água diretamente para nós, mas ele é bem importante, eu já conto o porquê. A bacia Ribeirão dos Padilhas, a bacia Rio Belém e a bacia Rio Atuba-Bacaxiri. A bacia Rio Atuba também fornece um tanto de água para nós. O que acontece com a bacia do rio Iguaçu? Foi dado um alerta no começo do ano, deste ano, de 2021, pelo sistema de meteorologia e sobre o sistema de rede de energia mesmo do país, né? Quem comanda isso lá no governo federal. E eles deram um alerta muito importante e preocupante. Que a baixa quantidade de água no rio Iguaçu, ou seja, na bacia do rio Iguaçu, o rio Iguaçu, ele é bem grande, tá? E ele vai daqui da região de Curitiba até Foz do Iguaçu. Então, ele percorre muitos e muitos quilômetros para chegar lá. É esse rio, o rio Iguaçu, que fornece a água necessária para a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Então, a reserva de água que tem lá nessa usina vem do rio Iguaçu. E na medida que esse rio vai baixando, vai baixando, porque está chovendo pouco aqui em Curitiba, porque aqui é a nascente, então é importante que chova na nascente do rio, tá? Então, está chovendo menos aqui em Curitiba, reflete lá em Foz do Iguaçu, com menos quantidade de água para produção de energia. Lá nessa usina tem umas turbinas bem grandes, várias, muitas. Eu sei, fiquei sabendo recentemente que algumas turbinas pararam de funcionar, tá? O que acontece nessas turbinas? A água passa por dentro, ela passa por dentro dessa turbina, essa turbina gira e daí transforma a energia elétrica, né? A energia da água em energia elétrica, tá? Se eles desligarem essas turbinas, o que acontece com a energia elétrica? A quantidade de energia elétrica cai, não está conseguindo produzir. Se está acontecendo isso em Itaipu, que é uma grande usina hidrelétrica, imaginem as outras usinas que são menores, tá? Então, é por isso que a conta de luz, se você perguntar para sua mãe, para o seu pai ou para algum adulto, ele vai dizer, a conta de luz subiu, está cara. Sim, a conta de luz vai subir, vai subir cada vez mais. Quanto menos fontes de água para as usinas a gente tiver, mais termoelétricas terão que ser adicionadas. Professora, o que é uma usina termoelétrica? É uma usina que funciona com carvão, com gás natural. Então, esses dois produtos, além de serem poluentes, eles também são caros. A água já não é cara, não é tão cara, né? Para eu fazer energia elétrica a partir dela. Quando eu uso carvão ou gás natural, eu estou encarecendo o fornecimento de energia elétrica. Por isso que a conta está indo lá nas alturas. Tá certo, gente? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês, muito importante. Então, para vocês ficarem de olho em casa. Eu quero saber se a comunidade, o que é a comunidade de vocês, se ela participa de alguma discussão envolvendo a água. Vocês são pequenos, mas vocês escutam os pais de vocês falarem. Não escutam se está faltando água, se esforou um cano, se aconteceu algum problema na utilização da água na vizinhança ou propriamente na casa de vocês. Então, o que eu quero? Quero que vocês pensem se acontece alguma coisa relativa à distribuição da água, como o rompimento do encanamento ou a própria falta de água. Que medidas podem ser tomadas para solucionar esse problema? Você sabe isso? Se você não sabe, pergunte para um adulto. Pode ser o pai, a mãe, a avó, um vizinho, alguém que você conheça. Envia para a gente. Faz um desenho. Faz um desenho. Ou escreve para a gente. Pede para o adulto te ajudar. Envia para o nosso e-mail, que é oficinasdointegral.gmail.com Anotem aí para vocês enviarem o que vocês fazem quando acontece alguma coisa relativa à água. Se tem alguém que pode ajudar. Se tem uma associação de moradores que respondem por isso. Isso é bem importante. Mandem para a gente. Peçam a ajuda do adulto e vamos fazer isso. Eu quero ler as respostas de vocês. Ou ver os desenhos. Certo? Vamos continuar então. Agora, gente, nós vamos falar sobre o nosso papel enquanto cidadão. Nós somos cidadãos. Somos ambientalmente corretos e conscientizados. Nós devemos fazer o nosso papel. Como que nós podemos fazer? Nós podemos reivindicar políticas públicas. A gente pode falar com os nossos pais. Com os pais de vocês. E pedirem para os nossos gestores públicos fazerem políticas voltadas à reutilização de água. Incentivar o uso daquelas caixas d'água grandonas. Sabe? Que a gente põe água da chuva para recolher água da chuva. A gente pode pensar também em outras fontes da própria casa de vocês que podem reutilizar a água. Por exemplo, a água da máquina, de lavar uma roupa. Ou a própria água do tanque. Se ela pode ser reutilizada para lavar uma calçada. Para lavar o chão. Essas coisas, essas pequenas atitudes do dia a dia, a gente está contribuindo para ajudar nessa problemática da água. Você pequeno, mesmo sendo pequeno, você também tem um papel fundamental como cidadão. Agora nós vamos para o nosso momento mão na massa. Então, agora vocês vão fazer uma atividade comigo. Prestem bastante atenção e pensa junto comigo aí, tá? Vamos lá? Questão número um. Usina que produz energia pela força da água. Como que é o nome dessa usina, gente? Vamos ver quais opções nós temos. Eu tenho opções para te ajudar. Olha lá. Essa é uma usina eólica. Ela produz energia a partir do vento. Isso a gente falou na aula anterior. O vento sopra naquelas hélices, mexe a turbina, transforma a energia do vento em energia elétrica. Legal, né? Agora, vamos ver a outra. Uma imagem também. Uma usina hidrelétrica. Que transforma a energia elétrica a partir da água. Pergunto. Qual dessas duas produz energia pela água? Pensaram? Ah, ficou lá. É a usina hidrelétrica. As usinas hidrelétricas funcionam a partir da força da água. Acertaram? Vamos para a próxima. Tem mais uma, tá? Não é difícil. Vamos acompanhar a leitura com a professora. A água que o sol evapora, para o céu vai embora. Virar nuvem de algodão. Esse verso refere-se a quê? Também temos uma imagem. Esse é o ciclo da água. Tá? Quando a água evapora, da onde ela está. Então, ela evapora das pessoas. Ela evapora das plantas. Da grama, da água, dos mares. E daí formam as nuvens. As nuvens ficam mais frias. A água fica na forma líquida novamente. E daí ela chove. É a precipitação. Lembram do ciclo? E ela volta para a terra. E essa imagem é uma pessoa segurando um montinho de algodão. Um pedacinho ali, ó. De algodão. O versinho está falando sobre o ciclo da água ou está falando sobre os pedacinhos de algodão? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Ah, é sobre o ciclo da água. Quem acertou? Muito bem. Está de parabéns. Agora, nós vamos ao que aprendemos hoje. Então, vamos ao que aprendemos hoje. Vamos lembrar aqui? Ah, olha só. Apareceu umas letrinhas. Vocês pequenininhos conhecem essas letrinhas? Vamos falar junto comigo? A letrinha laranja é a letra E. A letrinha azul é a letra A. A letrinha vermelha é a U. E a letrinha verde é o I. Vamos ver o que é para fazer com essas letras, será? Então, apareceu ali um G e vários espacinhos. Três espacinhos. Agora, eu pergunto para vocês que estão em casa. Quais letrinhas formam uma palavra que a gente falou bastante na aula de hoje? Vou dar uma dica. Tem bastante no planeta. Ela costuma chover de vez em quando, forma os rios, forma os lagos e a gente precisa tomar para sobreviver. O que será que é? A água. A nossa aula hoje foi sobre a água e como nós nos relacionamos com ela. Nós usamos, nós precisamos dela em quantidade e em qualidade. Não adianta ter uma grande quantidade de água disponível, mas ela não ser de qualidade. Não adianta ter uma quantidade gigante de água e ela estar congelada. Lá nos morros, lá nos picos, nas montanhas, no Polo Norte, no Polo Sul, essa água a gente não consegue usar. Então, a água para nós tem que estar na forma líquida, certo? E chegar até as nossas casas. E agora, uma outra palavrinha. Essa tem mais letrinhas, é mais difícil? Prestem atenção. Olha lá. Agora, nós temos lá a letra N, a letra R e a letra G. Nós falamos bastante na aula de hoje. É muito importante para a nossa vida e existem diversas fontes. Ela pode ser feita da água, por exemplo. Daí, vai lá nas hidrelétricas. Ela pode ser feita pelo vento, que daí é pelas usinas eólicas. Que palavra é essa? Será que está difícil? Pensem um pouquinho aí em casa. Quais letrinhas nós vamos usar? Ah, outra coisa. Pode repetir, tá? Olha lá. O que apareceu? A palavra energia. Então, nós falamos na aula todinha sobre energia. A importância das fontes energéticas sustentáveis e limpas. Falamos da importância da água para o nosso mundo, de maneira geral, para a produção de energia. Tá certo? Então, a aula de hoje foi essa. Eu gostaria de desejar que vocês fiquem bem, com saúde. E até a próxima aula. A família Folhas está de volta com um recado para você. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas. para separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai para o lixo, separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.